O Império Bizantino foi a continuação do Império Romano, sendo um dos mais importantes e duradouros impérios da história com mais de mil anos de existência. Nesse vídeo, você vai conhecer toda a história desse importantíssimo império, abordando os principais fatos e focando na sua evolução territorial ao longo dos séculos, desde o seu nascimento até a sua queda mais de mil anos depois, que pela importância do fato, marca o fim da Idade Média e da início à Idade Moderna. Mas antes disso, se ainda não for inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Na verdade, o nome Império Bizantino só foi adotado na Europa em 1557. Na época da sua existência, o Império Bizantino era conhecido mesmo como Império Romano do Oriente. Tudo começa quando, em 285, o imperador romano Diocleciano decide dividir o Império Romano em duas partes. A parte ocidental seria governada pelo seu colega militar Maximiliano e a parte oriental pelo próprio Diocleciano. No ano seguinte, em 1 de abril de 286, Maximiliano assume o título de Augusto e o Império é dividido em dois. Entre 324 e 330, com o Império novamente unificado, o imperador romano Constantino I transfere a capital do Império Romano, Roma, para a cidade de Bizâncio, por estar bem situada entre as rotas comerciais que passavam pelos mares Negro e Mediterrâneo. Bizâncio havia sido fundada por volta de 658 a.C. pelo rei Bisas e é de onde vem o nome Império Bizantino. Constantino, então, dá à cidade o nome de Nova Roma e, após a sua morte em 330, a cidade passa a se chamar Constantinopla, a cidade de Constantino em sua homenagem. Logo depois, sob o reinado de Teodósio I, o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano e, após a sua morte em 395, o Império é novamente dividido entre seus dois filhos, ficando a parte ocidental para Honório e a parte oriental para Arcádio. Essa divisão marca o nascimento do Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, conhecido mais tarde como Império Bizantino. Enquanto a parte ocidental passava por dificuldades por causa das invasões bárbaras, a parte oriental mais urbanizada e com mais recursos financeiros conseguia evitar as invasões pagando tributos e contratando mercenários estrangeiros. Além disso, em 413, o imperador Teodósio II constrói uma muralha que deixou a cidade imune à maioria dos ataques. E, para afastar os hunos, decidiu pagar altos tributos em ouro. Seu sucessor marciano se recusou a continuar pagando tributo aos hunos de Átila. Isso não causou muito impacto ao Império Bizantino, pois nesse momento a atenção de Átila estava voltada para o Império Romano do Ocidente. E com a morte de Átila e o fim do Império Uno, o Império Bizantino entra num período de paz, enquanto que o Império do Ocidente segue para o seu lento declínio devido à expansão dos povos germânicos. Em 480, o último imperador legítimo do Império Romano do Ocidente, Júlio Nepos, que havia fugido para Dalmace em 475, é assassinado e o imperador do Império Romano do Oriente da época, Zenão, se torna imperador único, abolindo a divisão do Império. Em 527, Justiniano I, frequentemente considerado o maior imperador do Império Bizantino, assume o poder e foi sob o seu reinado que o Império Bizantino começa sua expansão recuperando territórios perdidos. Um ano depois de assumir o trono, nomeou uma comissão de dez membros que compilou e catalogou as constituições vigentes, ou seja, as leis dos imperadores desde o governo de Adriano. Então, em 529, Justiniano I publica o Código Novo Justiniano, ou Corpus Juris Civilis, formado por um conjunto de leis chamado Codex, uma divisão das leis chamado Digesto, a elaboração das leis de forma didática chamado Institutas e a construção de novas leis chamado Novelas. Cinco anos depois, esse código é substituído por outro, ficando conhecido como Código Velho, enquanto que o Código de 534 ficou conhecido como Código Novo. Esse fato é importante porque esse código jurídico é a base da jurisprudência latina, servindo como base para os códigos civil e penal da maior parte dos países ocidentais O reinado de Justiniano I ficou conhecido pela recuperação de grandes territórios perdidos do lado ocidental, realizadas em grande parte pelo seu general Belisário. Desde 527, o Império Bizantino estava em guerra com o Império Sassânida na chamada Guerra Ibérica. Em 532, o Império Bizantino e o Império Sassânida assinam um acordo de paz chamado de Paz Eterna. Dessa forma, com a fronteira oriental assegurada, Justiniano I volta sua atenção para os territórios ocidentais com a intenção de restaurar o Império Romano. Antes disso, ocorre nesse mesmo ano a Revolta de Nica, quando em uma corrida de cavalos a grande diversão do povo bizantino, disputadas por diferentes facções rivais, essas facções se unem para protestar contra Justiniano gritando Nica, que significa vitória. Esse protesto se tornou um levante social e político, apoiado pela população que já vinha descontente principalmente com as cobranças elevadas de impostos. Para sufocar a revolta, o exército de Justiniano invade o hipódromo e cerca de 30 mil pessoas morrem. Esse evento acaba fortalecendo a imagem de Justiniano. Em 533, Justiniano ataca o reino vândalo no norte da África na Guerra Vândala, quando o Belisário chega na África com uma frota de 92 navios de guerra e cerca de 15 mil homens, derrotando os vândalos que são pegos totalmente desprevenidos, tomando assim a cidade de Cartago. Na mesma campanha, conquistam a Sardenha, a Córsega, as Ilhas Baleares e a fortaleza de Setem Frates, perto de Gibraltar. Em 535, começa a primeira fase da guerra na Península Itálica, Sicília e Dalmácia, chamada de Guerra Gótica contra o Reino Ostrogótico. Nesse ano, Belisário invade a Sicília com cerca de 7.500 homens e avança pela Península Itálica saqueando Nápoles. Enquanto isso, outro general chamado Mundo invade o Reino Ostrogótico por terra, conquistando a região da Dalmácia. No ano seguinte, Belisário conquista Roma e, em 540, os bizantinos chegam em Ravena, a capital ostrogótica, conquistando a cidade e todo o Reino Ostrogótico. Nesse mesmo ano, o Império Sassânida quebra a paz eterna invadindo o território bizantino, sitiando Daras e chegando ao Reino Satélite de Lásica, que se une aos Sassânidas derrotando os bizantinos. Com os esforços voltados para o Oriente, em 541 a situação na Itália piora, resultando em várias batalhas em toda a Península. No lado oriental, sem muito progresso nos combates a partir de 541, os dois impérios assinam um acordo em 545. Porém, em 547, a Lásica muda de lado novamente e os bizantinos expulsam a guarnição persa. Em 552, Justiniano envia uma força de cerca de 35 mil homens que chegam em Ravena no mesmo ano. Ao mesmo tempo, envia outros 2 mil homens para a Península Ibérica, atacando a Hispânia Visigótica. Em 554, os bizantinos conseguem conter uma invasão dos francos conquistando o norte da Itália. No ano seguinte, conquistam todo o sul da Hispânia e o Império Bizantino alcança o seu apogeu territorial. Em 562, Justiniano consegue consolidar o território da Lásica com o estabelecimento da paz de 50 anos, mediante o pagamento de um alto tributo aos Sassânidas. Em 565, Justiniano I morre e, no seu lugar, Justino II assume o trono. A primeira medida de Justino II foi não pagar mais tributos aos persas, o que resultou em novos conflitos entre as duas potências. Em 568, os germânicos lombardos invadem a Península Itálica e tomam a cidade de Fórum Júlio, atual Tividale del Friuli, logo depois Verona e Brexia. Em 569, os lombardos conquistam Mediolano, o atual Milão. Em 572, Pávia é conquistada e se torna a capital do Reino Lombardo. Em seguida, os lombardos seguem para o sul e conquistam a região da Toscana e, ainda mais ao sul, fundam os ducados de Espoleto e Benevento. O Império Bizantino conseguiu defender as cidades de Ravenna e Roma, mantendo um corredor ligando essas cidades à região dos Balcãs. Em 586, após uma campanha realizada pelo rei Leovigildo, o reino Visigótico consegue reconquistar parte do território da Espanha e, três anos depois, seu filho Recaredo I reconquista mais uma parte da Espanha Bética, diminuindo ainda mais o território bizantino. Em 589, os ávaros conquistam a fortaleza de Sírmio nos Balcãs. Dois anos depois, os conflitos entre bizantinos e sassânidas termina com os persas cedendo vastas porções de terra do nordeste da Mesopotâmia, a Armênia e do reino da Ibéria, além de isentarem os bizantinos de pagar tributo. Em 609, durante a Guerra Bizantino-Sassânida de 602 a 628, os bizantinos perdem as cidades de Mardim e Amida e, em 610, todas as cidades a leste do rio Eufrates já tinham caído nas mãos dos persas. Nesse ano, o imperador Heráclio assume o poder. Durante o seu reinado, o Império Bizantino começa a se diferenciar da Roma Antiga com a reestruturação da administração e das forças armadas e aderindo à cultura grega no lugar da cultura latina. Seu reinado também foi marcado por várias campanhas militares. Em 613, os bizantinos perdem as cidades de Damasco, Emesa e Apameia para os persas e, em 614, no que ficou conhecido como Cerco de Jerusalém, Jerusalém e toda a Palestina são conquistadas pelo Império Sassânida. Em 615, os persas entram pela Anatólia chegando até a região da Calcedônia, que foi conquistada em 617. Dessa forma, os persas estavam a um passo de Constantinopla. Enquanto isso, mais ao sul, as forças persas invadem o Egito no ano seguinte e até o ano 621 já tinham conquistado toda a província. Por volta de 622, Ankara também cai para os persas. Nessa altura, o desespero em Constantinopla era tão grande que o imperador Heráclio considerou mudar o governo do Império Bizantino para Cartago na África. A partir desse ano, as forças de Heráclio contra-atacam recuperando o controle da Anatólia até que em 626, aliados aos ávaros e aos eslavos que investiam sobre os Balcãs, os persas tentam novamente tomar Constantinopla, mas são derrotados. No ano seguinte, aliados aos turcos, os bizantinos avançam sobre o coração do Império Sassânida devastando os territórios mais ricos. Com o seu prestígio abalado, o rei Sassânida Cosrói II foi assassinado pelo próprio filho que pôs um fim à guerra. Com os termos de paz, o Império Bizantino recupera todos os territórios perdidos no Oriente. Em 634, tem início as invasões árabes do califado Rashidun na atual região da Síria. Para tentar conter o avanço árabe, os bizantinos deslocam suas tropas dos Balcãs para o Oriente e assim os eslavos tomam gradualmente a região. Com suas forças militares enfraquecidas pelas batalhas contra os persas, o Império Bizantino não consegue bloquear o rápido avanço dos árabes que conquistam a região da Península do Sinai em 635, o Levante em 636, a atual Síria e a Palestina em 637, parte da Anatólia em 638, a Armênia em 640, o Egito em 641 e todo o norte da África entre 642 e 648, com exceção da divisão bizantina do Exarcado da África e Celta. Em 649, passam a dominar parte da ilha do Chipre. Entre 674 e 678, os árabes do já califado Omíada realizam o primeiro cerco à Constantinopla, mas são repelidos pelo fogo grego dos bizantinos. Em 695, os árabes começam uma invasão ao Exarcado da África e em 698, os bizantinos perdem todos os territórios do continente africano, com exceção de Celta. Em 707, os bizantinos perdem as Ilhas Baleares e, por volta de 710, Celta finalmente cai em mãos árabes. Em 717, o califado Omíada lança mais um cerco à Constantinopla que durou um ano, com mais uma vitória bizantina. Em 725, o Império Bizantino perde a Ilha de Córcega para os Lombardos. Em 730, acontece um importante movimento político-religioso chamado de Iconoclastia, quando o imperador Leão III ou Isauro proíbe a veneração de ícones. Isso resulta na destruição de milhares de ícones pelos iconoclastas, como estátuas de santos, mosaicos, afrescos e pinturas. Em 750, perdem a Istria, Ferrara e, no ano seguinte, perdem Ravenna. Em 756, perdem o Ducado de Roma que dá origem aos Estados Papais. Em 763, o Ducado de Nápoles também passa a integrar os Estados Papais. Entre 756 e 775, graças a uma crise na Bulgária, o imperador Constantino V lidera novas campanhas para reestabelecer a fronteira com o Estado Búlgaro no Rio da Núbio. Várias batalhas foram travadas entre esses dois Estados na região dos Balcãs a partir daí, mas sem nenhum dos dois obterem grandes vantagens. Em 827, começa a invasão árabe do Califado Abássida na Sicília. Em 831, a Ilha da Sardenha passa a ser administrada por quatro monarquias independentes chamadas Judicados. Em 843, toda Sicília, com exceção de Siracusa, é dominada pelos árabes. Em 878, os bizantinos perdem Siracusa para o Califado Abássida. Entre 920 e 922, a Bulgária avança sobre o Império Bizantino chegando ao Istmo de Corinto. Em 962, os bizantinos saqueiam o Emirado de Alepo que se torna um Estado vassalo do Império Bizantino. A partir dos anos 970, se iniciam uma série de conflitos entre o Império Bizantino e o Império Búlgaro que em 1018 terminam com a vitória dos bizantinos que conquistam o primeiro Império Búlgaro. Em 1054, ocorre o Grande Cisma, uma ruptura da Igreja Cristã causada por divergências eclesiásticas e disputas teológicas entre o Ocidente Latino e o Oriente Grego, separando a Igreja Católica em duas. A Igreja Católica Apostólica Romana no Ocidente e a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa no Oriente. As tensões entre as duas igrejas já existiam desde a divisão do Império em Ocidental e Oriental e com a transferência da capital de Roma para Constantinopla. Em 1071, os bizantinos perdem a Batalha de Manziquerta para o Império Seujúcida que avança pela Anatólia dominando toda a região. A partir do ano 1118, se aproveitando que os turcos seujúcidas estavam divididos em várias facções, os bizantinos lançam um contra-ataque recuperando boa parte da Península da Anatólia perdidos nos anos anteriores. Em 1185, Isaac Comeno se declara imperador do Chipre, tornando a ilha um estado independente até se tornar o reino do Chipre em 1191 durante a Terceira Cruzada, quando o rei Ricardo I, coração de leão da Inglaterra, conquista a ilha, vendendo logo depois aos cavaleiros templários. Ainda em 1185, os imperadores búlgaros Teodoro Pedro e João Assem começam uma rebelião contra o Império Bizantino enfraquecido por conflitos internos e assim os búlgaros conseguem se libertar fundando o Segundo Império Búlgaro. Em 1202 é lançada a Quarta Cruzada e em 1204 os cruzados conquistam Constantinopla, fundando no lugar do Império Bizantino o Império Latino. A nobreza exilada do Império Bizantino funda o Império de Nicéia. O Império Latino tinha pouco controle sobre o território bizantino e permitiu o surgimento de outros estados como o Império Trebizonda e o Despotado do Épero. Em 1261, o Império de Nicéia consegue retomar Constantinopla do Império Latino, restabelecendo o Império Bizantino. Durante os anos seguintes, os imperadores Andrônico II e Andrônico III tentam restaurar a glória do Império, mas o Império Devastado não conseguia lidar com as ameaças que vinham de todos os lados. Com a morte de Andrônico III em 1341, a situação piora e o Império Bizantino entra em uma guerra civil de seis anos que devasta o país. Isso permite que o rei sérvio Estevão Ureses IV invadisse a maior parte do território remanescente do Império Bizantino, estabelecendo o Império Sérvio nos Balcãs em 1346. Em 1354, o Império Otomano toma a fortaleza e a península de Galípoli iniciando a sua invasão na Europa. Em 1389, os turcos otomanos vencem os sérvios na Batalha de Kosovo, tornando o Império Sérvio um estado vassalo do Império Otomano e dominando grande parte dos Balcãs. Sentindo a ameaça, os bizantinos pedem ajuda ao Ocidente, mas não obtêm sucesso. Aos poucos, os otomanos vão tomando os territórios bizantinos, que nessa altura eram pouco mais que um aglomerado de aldeias separados por campos. Em 2 de abril de 1453, um exército de cerca de 80 mil homens comandado pelo sultão Mehmed II cerca Constantinopla. Uma força cristã formada por cerca de 7 mil homens tentam desesperadamente defender a cidade, mas em 29 de maio de 1453, Constantinopla finalmente cai. O último imperador bizantino, Constantino XI, é visto pela última vez abandonando seus trajes imperiais e se lançando em combate corpo a corpo até as muralhas da cidade serem tomadas. E esse foi o fim do Grande Império Bizantino, um dos mais importantes impérios da nossa história e junto com o Império Bizantino chega ao fim também a Idade Média. Caso você ainda não tenha visto nosso vídeo contando a história do poderoso Império Romano, acesse o link através do card no alto do vídeo ou na descrição. Um abraço e até o próximo vídeo.